Muitos empreendedores já entenderam que é preciso sair da informalidade, viu? Somente no ano passado, cerca de 3 mil pessoas que se cadastraram como microempreendedores individuais em Arasatuba. Um aumento aí de 40% em relação ao ano anterior. E essa é uma tendência não só de Arasatuba, como de todo o país. O levantamento da MEI Fácil Plataforma Digital mostrou um aumento de 18% em 2018 na abertura de CNPJs de microempresas de todo o país. Número próximo a 2 milhões de cadastros realizados. E Arasatuba também contribuiu com essa estatística. No Noroeste Paulista, o crescimento foi de 5,20% em um ano. Adriano, que mora na cidade, foi uma das pessoas que contribuíram para esse aumento. Depois de ficar desempregado, ele abriu uma microempresa no nome da esposa. Mas há sete meses, o negócio está registrado no nome dele. Comprei uma máquina de solda, comecei a soldar pequenos reparos. E aí eu fui, de acordo com o tempo, eu fui sendo reconhecido, fui pegando mais serviço. A serralheria ainda é pequena, fica na casa do empresário. Mas aos poucos, ele pretende investir mais e mais no local. E esse pensamento lá na frente de planejar o futuro, só veio depois que ele decidiu regularizar a empresa. Minha estrutura aqui realmente é pequena, tanto no sol, porque hoje está meio nublado. Mas quando está de sol, fica complicado para trabalhar. Quando chove, eu não consigo fazer o serviço, né? Eu pretendo aumentar. Sem a regularização do serviço, muitos trabalhadores podem acabar perdendo possibilidades de negócio. Por isso, é importante uma atenção especial nesse assunto, para que o trabalho seja atrativo. Se tornando um microempreendedor individual, além de ter o CNPJ, o microempresário pode alcançar mais consumidores. Você estando legalizado, regularizado, obedecendo as legislações pertinentes ao negócio, vigilância sanitária, CETES, corpo de bombeiro, passa uma segurança maior ao consumidor. Então, o cliente passa a confiar mais naquele estabelecimento, naquele negócio. E com isso, as vendas aumentam, né? Que é o desejo de todo empreendedor. Além disso, o procedimento para se tornar um microempreendedor individual nos dias de hoje é muito simples. A Dayana explica para a gente. O primeiro passo é pensar realmente no planejamento, né? Qual é a oportunidade que eu visualizei, se tem mercado, cliente a ser atingido. Fazer uma prévia de um orçamento, quanto isso vai me custar em termos de implantação, se eu vou precisar de um estoque, de um veículo. E o próximo passo é verificar se a atividade é permitida como microempreendedor individual. Sendo permitida, é só entrar no site que a abertura do MEI, a sua inscrição, ela é gratuita. Também pode ser feita através de alguns escritórios de contabilidade, credenciados, né? Para esse serviço gratuito, ou através do SEBRAE. Então, vamos lá. Obrigado.